Vamos ver a cor? Que linda! Azul Calma, se concentra Menina Muito bem E rosa Muito bem É maravilhoso Muito bem Se concentra, não, volta Que cor é essa? Que cor é essa? Verde A outra, a outra cor E verde Verde e essa aqui é a? Da cor do céu Da cor do céu Essa aqui é a? Uh, esqueceu Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas guarda aí Guarda